Porque temos mais gigantes de tecnologia entrando no mercado financeiro. Nessa segunda-feira, a Apple anunciou a criação de uma conta remunerada com rendimento de 4,15% ao ano para os donos do cartão eletrônico Apple Card. Segundo as informações que foram divulgadas pela própria produtora do iPhone, que vai realizar essa operação junto com o banco de investimento americano Goldman Sachs, não existiria uma aplicação mínima, um saldo mínimo, né? E as pessoas poderiam abrir a conta usando diretamente o aplicativo Wallet do seu iPhone. Entretanto, é necessário ter um Apple Card para abrir esta conta. A média de rentabilidade das contas remuneradas nos Estados Unidos, chamadas Saving Accounts, onde é que poderíamos dizer é a nossa conta de poupança aqui no Brasil. A média nos Estados Unidos de remuneração é de 0,35% ao ano. Ou seja, quase nada, contando com a inflação, nos Estados Unidos que beira os dois dígitos. E isso mostra que a Apple está pagando bem para os seus investidores. E também mostra um avanço das empresas, das gigantes, de tecnologia no mercado financeiro. Google também está de olho no mercado financeiro, especialmente em um momento de juros cada vez mais elevados nos Estados Unidos. E aí